Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos básicos para quem quer criar um kit tipo de principiantes para maquilhagem. Há muita gente que me pede para fazer um género de kit de coisas que eu acho essenciais e em contas para quem se quer iniciar na maquilhagem. É óbvio que há muita maquilhagem por aí e aqui também eu acabo por falar de muita maquilhagem e acaba por ser às vezes um bocado confuso para uma pessoa que quer se iniciar, escolher alguma coisa. E portanto, para além de terem vocês pedido, eu decidi também que era interessante eu fazer assim um kit básico, ok? Não temos aqui um produto de cada secção, temos aqui algo básico e tudo produto sem conta para quem se quer iniciar em maquilhagem e que se adequam facilmente a vários tipos de pele. E por isso é isso que vamos falar hoje, por isso vamos começar. Ora, para quem quer começar e usar logo base, obviamente, podem começar por não usar base e usar só corretor. Mas para quem quer iniciar-se com base, tem aqui 3 opções. Mas decidi ter sempre uma opção mais para peles secas e uma opção mais para peles oleosas. Obviamente que isto não é regra, ok? Pode não funcionar com o vosso tipo de pele, mas por norma são bases que eu sinto que funcionam na maioria destes tipos de pele. Para peles secas, tenho uma sugestão da Bourjois que também é em conta. Apesar de ser a que está mais cara até destas 3. A Bourjois Healthy Mix é ótima para peles mais secas. Luminosa, com boa cobertura média, pode-se construir ou não, se quiserem. E é super hidratante. Para uma pele mais oleosa, tenho a sugestão da L'Oreal, que é Infallible. E este, já toda a gente deve ter ouvido falar, é ótimo para peles oleosas. Super mate, super em conta, é com uma boa cobertura também construível média total. E tenho uma intermédia, que eu também gosto muito, mas que sinto que dá para tanto uma como um outro tipo de pele. É bom para as peles normais, por exemplo. Para as peles oleosas, às vezes, ficam um bocadinho gordurosas demais. Para as secas, se calhar... não, para as secas também resulta bem. É uma base intermédia, portanto, para quem não quer totalmente mate ou totalmente luminoso, é outra base que eu adoro também, que é da Rima. Esta é a Match Perfection e é a Light Perfecting Radiance Foundation. Portanto, deixa um aspecto luminoso, radiante, é levezinha, não tem uma cobertura tão forte como estas duas. Tem proteção solar e também é super em conta. Portanto, em termos de bases, temos aqui 3 sugestões para vocês comprarem todas em conta. Como iluminador, tenho apenas uma sugestão, que é super em conta e eu sinto que dá para qualquer tipo de pele. É super fácil de espalhar, tem boa cobertura, é levezinho, não é pesado. Qualquer pessoa consegue utilizar e gostar. E este é, obviamente, o da Maybelline, que é o Instant Age Rewind. E este pode-se encontrar ou no site de Maquilélia e acho que já há em alguns supermercados. Esta é a minha sugestão de corretor em conta para, tipo, um kit básico. Em termos de pó, tenho aqui 3 sugestões. Tenho, mais uma vez, um para peles mais secas, que é da mesma gama da base. Este é o Burros Wilde Balen, que é mais ou menos a mesma gama da base. É um pouco mais hidratante, mais para deixar uma luminosidade, mas também para fixar a maquilhagem e fazer durar mais tempo. Também é em conta. Para termos de peles mais oleosas, tenho o da Rimmel, que é o Se tem Mata. Este encontra-se em qualquer supermercado. E é super em conta, super modificante e faz com que a base dure o dia todo e não fiquemos com excesso de oleosidade. E tenho aqui uma terceira sugestão, que é tipo o meu pó favorito de sempre e é também em conta. É um bocadinho mais difícil de comprar. É óbvio que, para quem não mora no Reino Unido, tem que mandar vir e cá verificar a preço caro. Portanto, isto é uma opção que eu dou para quem tem acesso a uma Boots ou vá para o Reino Unido ou vá viajar e tenha a opção de comprá-lo. É o da Soap & Glory, é o One Hack of a Blot e é translúcido. E dá para qualquer tipo de pele. É fabuloso. Matificar uma pele mais oleosa. Se for aplicado de uma maneira muito fina, é ótimo para peles mais secas, é translúcido e é estupendo. Portanto, se tiverem a oportunidade ou forem uma Boots, esta é uma boa opção e acho que anda nos 10, 12 pounds. Agora, em termos de produtos de cara, tipo iluminador, blush e modelação, eu decidi que a opção mais em conta e mais básica era mesmo arranjar um trio que tivesse os três e fosse em conta, porque as pessoas que se vão iniciar na maquilhagem, se calhar, até ainda nem sabem bem como fazer os três. E portanto, estar a investir em um de cada vez, se calhar, não é a opção mais fácil, nem mais prática. Portanto, decidi optar por um kit. E este do Sleek é sem dúvida o melhor kit. O melhor kit que tem os três que anda por aí, sem dúvida. Este é o Sleek Face Form. Eu já mostrei este anteriormente, o meu está partido, tem o espelho partido. Mas ele basicamente tem um espelho que eu vou tirar. E depois tem os três produtos. Tem o bronzer matte, portanto dá para modelar ou dá só para usar com bronzer. Tem um iluminador fabuloso, que é tipo um champanhezinho super relativo e tem um blush meio rosado, meio champanhe rose gold, também com um bocadinho de brilho. Todos estão na minha cara. É ótimo para se iniciarem. Há nas cheferas e acho que anda nos 10 euros. E portanto, dá para utilizarem só um que queiram, ou vários, ou todos. E é em conta e dá para se iniciarem, em vez de estarem a comprar um de cada vez. De seguida, prestando para os olhos, para quem quer um primer, ok? Um primer não é obrigatório. Principalmente se for uma pálpebra mais seca, os olhos, as pálpebras não precisam de primer. Uma pálpebra mais oleosa, sim, precisa de um primer para as sombras durarem mais tempo. Mas isto é um passo que vocês podem, sem dúvida, não é essencial e não é básico para se começar, ok? Mas para quem quer, tenho aqui um primer de olhos, uma sugestão de primer de olhos em conta, que é o da Millenia White Shadow Primer. E é sem dúvida o mais em conta e o melhor que eu já encontrei. Sem dúvida nenhuma, não há igual. Isto para quem quer o primer. Agora, passando para sombras, óbvio que neste aspecto vamos falar de paletes de sombras, porque tem grandes quantidades, preços mais em conta e sai muito mais barato do que estar a comprar sombras individuais. Tenho aqui duas que eu gosto muito, para quem se quer iniciar com sombras, mas quer algo mais mate, mais discreto, mais para o dia-a-dia. Eu gostei muito desta, da Makeup Revolution. Esta é a Contour Light and Shade e anda nos 10€, se não estou em erro. E tem uma quantidade gigantesca de cores, tem montes de cores, é tudo de tons mates, ok? Portanto, isto é para quem vive, na boa, só com tons mates. E se quer iniciar, tem aqui um género de misto de tons quentes com tons neutros. Não há propriamente tons frios, mas é mais tons neutros e mais proquentes, mas são fabulosas. São um bocado poerentas, deixam cair um bocadinho de pó a mais, mas em termos de pigmento são fabulosas e são super fáceis de espalhar. Portanto, passem ao lado o facto de elas serem um bocadinho poerentas, porque elas são muito, muito boas e têm uma seleção fabulosa. Dá para fazer um smokey eye mais escuro, dá para fazer um look de dia-a-dia, dá para fazer assim o que eu tenho hoje, que é assim mais discreto. Tem uma quantidade gigantesca de hipóteses com esta paleta e é super em conta. E, portanto, esta é a minha sugestão para quem quer algo mais discreto, mais mate. Para quem quer algo já com mais shimmer, mais brilho, algo com um bocadinho mais de variedade, as da Sleek também são uma boa opção. Também andam nos 10€, esta é a Oh So Special, que é a que eu mais gosto, são as Eye Divine, portanto, depois têm várias paletes da gama Eye Divine e todas elas têm vários tons. A minha é a Oh So Special, que tem assim tons também mais neutros e mais quentes, mas tem uma mistura de brilhantes, portanto purpurinados com mates. E têm aqui uma boa combinação deste rose gold, rosas, azuis, pretos, têm aqui uma grande quantidade e também andam nos 10€, portanto, têm aqui várias opções de looks para dia a dia ou discretos ou mais para uma saída à noite, o que for. Têm várias opções também com estas paletes e têm várias paletes com várias sequências de cores diferentes para quem só gosta de cores frias ou quem só gosta de cores quentes, têm várias opções. Por fim, em termos de olhos, para quem quer começar a usar eyeliner, eu não tenho aqui um eyeliner líquido para vos sugerir porque eu acho que quem se está a iniciar na maquilhagem, acho eu, por acaso, por acaso eu saltei logo e comecei logo a utilizar a eyeliner, mas para quem vai começar a utilizar a maquilhagem, se calhar é mais fácil iniciarem-se com o lápis, em vez de começarem logo com o eyeliner líquido, que acaba por ser um bocadinho mais complicado. No entanto, se quiserem sugestões de eyeliners líquidos, eu posso deixar nos comentários em baixo uma sugestão ou duas de eyeliners em conta, mas pronto, acho que não é um essencial para um kit básico, estamos aqui a falar de um kit básico, portanto, necessidades básicas, acho que em termos de eyeliners, lápis são uma necessidade mais básica de um co-eyeliner líquido. E portanto, a minha sugestão são estes da NYX, que são super em conta e são fabulosos, que são os slide-on, glide-on e têm N cores, podem fazer um eyeliner por cima e esbater, eles são cremosos para isso, podem pôr na linha de água que eles fixam-se, podem fazer o que quiserem, eles são estupendos, super pigmentados, super em conta, super fáceis de esbater, mas fixam ao mesmo tempo. E portanto, achei que estes eram, se calhar, uma necessidade mais importante do co-eyeliner em gel. Enfim, para olhos, temos, obviamente, rímel ou máscaras de pestanas, é um essencial, sem dúvida. Seja qual for o kit básico, acho que sem máscara de pestanas não dá. Obviamente que quem já vê este canal há algum tempo sabe perfeitamente que a minha melhor sugestão e mais em conta são as máscaras de pestanas da Catrice, as Glam and Doll, que eu de momento não tenho nenhuma porque estou sempre a acabá-las e vocês sabem que eu tento não ter muitos rímelis ao mesmo tempo. Portanto, de momento eu não tenho nenhuma, mas sem dúvida não há melhor nem mais barato do que as da Catrice, as Glam and Doll, tanto a azul como a rosa como a roxa, andam nos 4€ e melhor é difícil. No entanto, se quiserem uma sugestão física que eu possa mostrar, também tenho este da L'Oreal que é o Telescópico, mas este já anda para cima dos 10€ e portanto, também é muito bom, mas não é tão bom como as da Catrice, que são 4€. Por fim, tenho sugestão de produto para sobrancelhas. Quem tem sobrancelhas boas, não se metam já a preencher sobrancelhas, apesar de ser uma coisa fabulosa e quando vocês começarem não vão parar. Se tiverem sobrancelhas boas, para um kit básico não é propriamente algo essencial. No entanto, se quiserem começar já a preencher sobrancelhas, ou se já tiverem um kit mais ou menos construído, ou se sentirem que realmente precisam, por exemplo, como eu, a minha sugestão é este da NYX, que é o Micro Brow Pencil, que acabou de me saltar a tampa deste lado. Tenho de um lado um escovilhão para pentear as sobrancelhas e tenho de outro o lápis super fino, estando nos 18€ e é espetacular, seja para quem for. Tem vários tons, super em conta, dá para desenhar com precisão, é ótimo, melhor que isto é difícil. Por fim, temos a secção de batons e eu tenho aqui dois sugestões que são os meus batons mais em conta favoritos. Os primeiros são os da H&M, que andam nos 5€ e têm mil cores, mesmo, têm montes de cores. Eu tenho um hoje, que é o Pome da Amor, que é até este que eu tenho na mão. Estes são fabulosos. Eles têm também os de acabamento matte, estes são os de acabamento glossy. Eu, por acaso, não tenho nenhum dos de acabamento matte, portanto, não sei se são tão bons, mas estes de acabamento glossy brilhante são ótimos, super pigmentados, têm imensa durabilidade e são super hidratantes e macios e glossy. Montes de cores à escolha. E depois temos também os da Wet n Wild, que eu sei que há muita gente desse lado que não gosta. Eu já ouvi dizer que muita gente desse lado não gosta. No entanto, quem gosta, gosta deles a sério. Portanto, esta é a minha sugestão também em conta. Estes, eu só encontrei até hoje um continente que tem batons da Wet n Wild. Mas para quem não consegue encontrar nos continentes, podem encomendar da Matt Lalea. Eu acho que isto anda nos 2€ cada um. Tem N cores e montes de cores. São até cópias de batons muito conhecidos da MAC. E, portanto, esta é outra das minhas sugestões. Não é tão glossy como os da H&M. É mais um acabamento acetinado, semi-matte. Não é matte, mas também não é glossy. É de semi-matte. Mas também são látimos super pigmentados. A embalagem é um bocado podre, vá, mas são 2€. Portanto, melhor que isso é difícil. Por fim, decidi que também poderia incluir, rapidamente, apesar de eu já ter um vídeo todo sobre pincéis, decidi incluir aqui os pincéis que eu acho que só precisamos destes mesmo, essencialmente, para conseguir fazer a cara inteira. Uma pessoa com imenso jeito até consegue fazer tudo com um pincel, na verdade, e com os dedos. Mas, assim, o kit básico, básico, básico de pincéis em conta, a minha sugestão é arranjarem uma esponjinha destas. Esta é da Real Techniques, é a minha imitação da Beauty Blender, super em conta. Andamos 6 ou 7 horas. Já ouvi dizer que... Já ouvi pessoas que comentaram aqui nos vídeos a dizer que encontraram na Primark. Portanto, se encontrarem na Primark, agarrem. Eu só encomendo na maquilhela porque eu nunca encontrei na Primark, mas esta é ótima. Podem fazer a base com isto, podem fazer correção, podem fazer iluminação. Tudo que for produtos em creme, também podem utilizar a Beauty Blender, neste caso, a Real Techniques. Portanto, esta é uma sugestão. Depois aconselho-vos, aconselho-vos, aliás, a arranjarem um pincel de pó. Este é o da Real Techniques também. E é também super em conta. Mais uma vez, podem encomendar da maquilhela. E tenho aqui também uma sugestão de pincel cortado, que acho que pode ser muito multifacetado. Podem utilizar este tipo de pincel para fazerem o bronzer, porque ele é cortado. Podem fazer para o blush, que aliás, é para isso que ele é feito, supostamente. E em iluminador, podem fazer com este, mas acaba por ficar, se calhar, uma tira um bocado muito grossa. Portanto, podem fazer depois o iluminador, por exemplo, com um pincel de sombra. Portanto, este também pode ser uma boa opção para bronzer e blush, porque acaba por ser cortado e dá para ir às formas da cara. E depois, tenho três sugestões de olhos. Três essenciais. Óbvio que podem ter muitos mais, se quiserem investir. Mas estes são os três que eu acho que qualquer pessoa deve ter. É um desbater, tipo, que é igual ao MAC 217. Este é da Zouiva e é o 227, que é o Loft... não. Lux Soft Definer. São aqueles clássicos pincéis fofinhos. Acho que devem também ter um língua de gato, que é para aplicar sombra ou na pálpebra toda ou ir para o canto. Estes língua de gato também acho que são um essencial. Mais uma vez é parecido a um da MAC muito famoso, que é o 229. Ah, vais ver? Se calhar estou a dizer uma ganda calinada. Este é o 234 da Zouiva também, que é a língua de gato. E depois, acho que um eyeliner também faz muita falta para quem quer fazer um eyeliner ou com lápis ou com gel ou até para fazer as sobrancelhas, se quiserem. Um eyeliner dá sempre jeito e, portanto, estes são os três pincéis de olhos que eu acho que, para um kit básico, para quem quer fazer algo mais elaborado nos olhos, deve ter. E pronto, é isto a vida. Espero que tenham gostado. Óbvio que podem sempre cortar coisas aqui que vocês não usem. Se não usarem lápis, podem cortar os lápis. Se não tiverem palpa para os olhos, podem cortar o primer. Há aqui um monte de produtos que vocês podem cortar para diminuir o orçamento. Mas estas são as minhas sugestões mais importantes, que eu acho que são mais importantes e que abrangem um maior tipo de pessoas. E eu espero que este vídeo tenha ajudado. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de comentar nos comentários. O quê? Não se esqueçam de comentar nos... Olá a todos. Está feito.